Música Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Convido você que está aqui no santuário Olha para o irmão que está aí do seu lado Deseja para ele a paz de Jesus Fala para ele que bom que ele está aqui Você que nos acompanha pela TV Vamos louvar ao Senhor Uma chuva de graça irá cair sobre nós nesta tarde Este é o programa Fontes de Amor Seja bem-vindo Há uma chuva de graça aqui Está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Com alegria, vamos nas palmas, irmãos Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Peço uma chuva Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Com alegria Há uma chuva de graça Há uma chuva de graça Aqui Está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Se entregue ao Senhor Há uma semente Pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Chuva de graça Neste lugar Derrama E com alegria acolhemos o Padre Tadeu Seja bem-vindo, Padre Obrigado Muito bem Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Então, bem-vindos Bem-vindas Irmãos e irmãs E saudações A todos aqueles Que nos acompanham Pela TV Evangelizar Estamos aqui Nesta quinta-feira Eucarística Quinta-feira Ela nos remete A vários acontecimentos Da nossa vida cristã E nós estamos aqui Reunidos Para este momento Litúrgico Em torno das Chagas Do Senhor Coloquemos-nos Na presença De Deus E peçamos O Seu Espírito Que abra o nosso Coração A nossa mente Para poder escutar Meditar Rezar Nos colocar Diante do Senhor O Espírito O Espírito De Deus Está Neste lugar O Espírito De Deus Se move Neste lugar Está aqui Para consolar Está aqui Para libertar Está aqui Para guiar O Espírito De Deus Está aqui Move-te Em mim Move-te Em mim Toca Minha mente Meu coração Enche Minha vida Com Teu amor Move-te Em mim Deus Espírito Move-te Em mim Peça Move-te Em mim Move-te Em mim Move-te Em mim Toca Minha mente Meu coração Enche Minha vida Com Teu Amor Move-te Em mim Deus Espírito Move-te Em mim Muito bem Agora com o nosso coração Pacificado Podemos nos assentar Para a nossa meditação Inicial E eu escolhi hoje Como tema do nosso encontro Esse encontro com Deus Nesta quinta-feira eucarística O tema Pelas suas chagas Fomos curados Pelas suas chagas Fomos curados O Senhor O Senhor deseja Nos curar também De nossas feridas Agora é preciso Quais são Quais são as nossas feridas As nossas chagas Mas é importante Que nós Expressemos Para Ele Dizer Senhor Cura-me Desse vício Desse vício Cura-me Desta doença É bonito Os encontros De nosso Senhor Os encontros Que Ele teve Ao longo da sua vida Pública Sobretudo Sobretudo O encontro Com o cego De nascença Quando Ele pergunta Que queres Que eu te faça Senhor Que eu veja O Senhor Sabe Do que é necessário Para cada um De nós Mas é importante Que nós Expressemos Isso para Ele É que nós Coloquemos Diante Dele Olhar Para Ele Deixar Que Ele nos Olhe Deixar Que Ele vai Penetrando A nossa Vida Nos encharcando Com Seu Amor E aí nós Vamos pedindo Que Ele vai Também Curando As nossas Dores As nossas Feridas Tem um canto Muito bonito Gosto muito De cantar Ele Que Ele Vamos Jesus Passear Na minha Vida Vamos Jesus Passear Na minha Vida Este é o momento Hoje Nós Estamos aqui Reunidos E é o momento Que É o momento De cura Por excelência Onde nós Podemos No meio Do dia As três Meias Da tarde Neste momento De oração Faço um convite Também Para vocês Para mim Também Pegue Jesus Pela mão E diga Senhor Visita Não só Aqueles lugares Bonitos De minha Vida Aquilo 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 Que eu Consegui Fazer Bem Mas existe Também Naqueles Lugares Que nos Feriu Que nos Deixou Marcas A música A música Convida Justamente Vamos Senhor Passear Quero Que esteja Comigo Aonde Eu Não consigo Ir Daria Para a gente Cantar Este canto Acompanhando Este canto Nós vamos Pedindo Jesus Também Pode fechar Os seus Olhos Pedir Que ele Visite Também Hoje A casa Do seu Coração Vamos Jesus Passear Na Minha Vida Quero Voltar Aos Lugares Em que Fiquei Só Quero Voltar Lá Contigo Vendo Que Estavas Comigo Quero Sentir Teu Amor A Me Embalar Cura Senhor Onde Dó Dói Cura Senhor Bem Aqui Cura Senhor Onde Eu Não Posso Ir Cura Senhor Onde Dói Cura Senhor Bem Aqui Cura Cura Onde Eu Não Posso Ir Cura Lembrança Lembrança Me Faz Adormecer Sabes Que a Espada Da Dor Entra Em Meu Ser Tu Tu Me Carrega Nos Braços Leva Me Com Teu Abraço Sinto Minha Alma Chorar Junto De De Ti Cura Senhor Onde Dói Cura Senhor Bem Aqui Cura 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 Onde Eu Não Posso Ir Cura Senhor Onde Dói Cura Senhor Bem Aqui Cura Senhor Onde Eu Não Posso Ir Tantas Lembranças Eu Quero Esquecer Deixo Um Vazio Em Minha Alma Em Meu Viver Toma Senhor Meu Espaço Te Entrego Todo Cansaço Quero Acordar Com Tua Paz A Me Aquecer Cura Cura Onde Dói Cura Senhor Bem Aqui Cura Senhor Onde Eu Não Posso Ir Cura Cura Onde Dói Cura Senhor Bem Aqui Cura Senhor Onde Eu Não Posso Ir O Senhor Deseja Tanto 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 A nossa Felicidade A Nossa Salvação E Como Seria Bom Como Eu Sonho Com Uma Igreja Que Proclame Jesus Esse Jesus Que Quer Entrar Na Vida Do Ser Humano Não Para Tirar Nada Mas Para Salvá-lo Deus Quando Entra Na Nossa Casa Ele Não Entra Para Nos Apontar O Dedo Ele Entra Para Curar Para Salvar Porque Ele Já Carregou Sobre Si Mesmo As Nossas Feridas Nós Poderíamos Pegar Nas Nossas Casas Depois Com o Tempo O Capítulo 52 Do Livro Do Profeta Isaías Falando Do Messias Ele Foi Ferido Por Causa De Nossos Pecados E Pelas Suas Chagas Nós Fomos Curados Pelas Suas Chagas Nós Fomos Curados Nós Fomos Libertos De Todo O Mal Como É Bonita A Devoção A Santas Chagas Porque Ela Resgata Essa Dimensão Pouca Lembrada Sobretudo Nos Dias Atuais Cristo De Uma Vez Por Todas Oferecendo Se No Altar Da Cruz Ele Pagou Por Todos Os Nossos Pecados Para Para Que Tivéssemos Vida E Vida Em Plenitude E Como É Bom A Gente Saber Que Essa Vida Em Plenitude Nós Já Recebemos Ela No Batismo Só Que Muitas Vezes Nós Não Conseguimos Experimentar Isso Na Vida Porque O Mal Pecado Nos Impede Hoje A gente Colocar Diante De Jesus Crucificado Pedir Que O Sangue Derramado De Suas Chagas O Sangue Derramado Do Seu Coração Nos Purifique Mais Uma Vez Nos Lave De Todo Medo De Entregar Se A Ele Entregar Se Todo A Ele Pelas Suas Chagas Nós Fomos Curados Pelas Suas Chagas Ele Nos Arrancou Das Trevas Para Sua Luz Admirável E Este É O Momento Muito Mais De Oração De Contemplação De Olhar Para Jesus E Pedir Que A Sua Misericórdia Possa Nos Alcançar Que A Sua Misericórdia Seja Derramada Em Nosso Coração Em Nossa Vida Em Nossa Família Para Que Nós Sejamos Uma Vez Experimentado Essa Misericórdia Do Senhor Nós Sejamos Missionários Do Amor Misericordioso Nós Sejamos Proclamadores Dessa Misericórdia Se Nós Pegamos Os Encontros De Jesus Todos Os Pecadores Que Ele Encontrou Ao Longo Do Caminho Como Madalena Zaqueu E tantos Outros Teus Pecados Estão Perdoados A Partir Dali Eles Se Tornaram Multiplicadores Eles Se Tornaram Anunciadores Da Misericórdia Do Senhor Para Isso É Preciso Que Nós Experimentemos Também Na Nossa Vida A Força Do Mistério Pascal Que Nos Arranca Da Morte Que Nos Arranca Do Sepulcro Como Aconteceu Com Lázaro E Nos Transporta Para O Reino Da Luz Como É Bonito Contemplar O Texto Também São João Onde Nos Fala Da Ressurreição De Lázaro Jesus Que Chega A Porta Do Sepulcro Não Há Mais Possibilidade De Vida É O Quarto Dia E Ele Diz Lázaro Vem Para Fora Hoje Eu Sou Lázaro Nós Somos Lázaros O Senhor Também Nos Convida A Vir Para Fora A Sair De Uma Vida Muitas Vezes Marcada Pela Dor Pelo Sofrimento Mas Que Na Ressurreição De Cristo Ela Encontra Uma Resposta Jesus Hoje Convida Cada Um De Nós A Deixar Nossos Sepulcros A Sair Dessa Situação De Morte Para Uma Situação De Vida Hoje Ele Diz Para Cada Um De Nós João Francisco Vem Para Fora Venha Para A Vida Cristo Nos Arranca De Nossas Sepulturas De Nosso Fechamento Para Que Nós Possamos Viver Essa Vida Plena Que Ele Nos Conquistou No Seu Mistério Pascal Outro dia Ele Estava Na Praia Uma Das Coisas Que Eu Gosto Muito De Praia Não Para Entrar Na Água Tenho Um pouco de medo Mas Estava Estava Observando E Nós Sabemos Que Eu Conheço Pouco De De Como se Diz Do Mar Mas Conheço Um Pouco Da História Das Oustras É Interessante Porque As Ostras É Aquele Molusco Que Produz A Péurola Não é Verdade? A Ostra É Que Produz A Péurola Aquele Objeto De Valor Aquela Pedra Que Brilha Mas Para Que A Ostra Seja Extraída Dela Ela Precisa De Se Abrir Se A Ostra Não É Aberta Não Tem Como Arrancar A Péurola De Dentro A Oração Nada Mais É Esse Momento Que Nós Estamos Vivendo Nada Mais É Do Que A Graça De Deus Porque Nós Já Temos Esse Tesouro Dentro De Nós Só Que O Nosso Fechamento Muitas Vezes Não Deixa Essa Péurola De Grande Valor Essa Preciosidade Que Nós Temos Dentro De Nós Brilhar Nós Nos Fechamos E Vir Para Fora É Abrir A Nossa Vida A Graça E É O Poder De Deus Assim Como A Pérola Ela Traz Dentro De Si Um Grande Tesouro São Paulo Vai Dizer Que Nós Trazemos Esse Tesouro Em Vaso De Argila Hoje Não Vamos Ser Como As Ostras Abra-se A Graça E A Bondade De Nosso Senhor Desde Que Essa Luz Que Nós Recebemos No Batismo Ela Se Expanda Ilumina A Nossa Vida E Tudo Aquilo Que Está Ao Nosso Redor Nesse Sentido Nós Vamos Continuar A Nossa Oração Desta Quinta Feira Hoje Pedindo A Nosso Senhor Que Ele Visite A Nossa Vida Que Ele Nos Ajude A Abrir As Portas Que Estão Trancadas Que Ele Entra Lá Também Com A Sua Luz E Desperte O Lázaro Que Está Dormindo Que Está Morto Dentro De Nós Lázaro Vem Para Fora Maria João Tereza Vem Para Fora Ora Fiquemos De Pé E Olhando Para O Ícone Das Santas Chagas Nós Vamos Rezar Por Suas Santas Chagas Suas Chagas Gloriosas O Cristo Senhor Nos Proteja E Nos Guarde Senhor Jesus Jesus Fostes Elevado Na Cruz Para Que Por Vossas Chagas Sejam Curadas As Nossas As Chagas De Nossas Almas Eu Vos Louvo E Agradeço Pelo Vosso Ato Redentor Carregaste Em Vosso Próprio Corpo Os Meus Pecados E De Toda Humanidade Nas Vossas Santas Chagas Coloco Minhas Intenções Minhas Preocupações Ansiedades E Angústias Minhas Enfermidades Físicas E Psíquicas Meus Sofrimentos Dores Alegrias E Necessidades Em Vossas Santas Chagas Senhor Coloco Minha Família Envolvei Senhor A mim E Meus Familiares Protegendo Nos Do Mal Senhor Ao Mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas A Tomé E O Mandando Tocar Em Vosso Lado Aberto O Curastes Da Incredualidade Eu Eu Vos Peço Senhor Permita-me Refugiar Em Vossas Santas Chagas E Por méritos Desses Sinais De Vosso Amor Curai a Minha Falta De Fé Ó Jesus Pelos Méritos De Vossa Paixão Morte E Ressurreição Dai-me A Graça De Viver Os Frutos Da Vossa Redenção Amém Eterno Pai Eu Vos Ofereço As Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Para Curar As De Nossas Almas Eterno Pai Eu Vos Ofereço As Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Para Curar As De Nossas Almas Eterno Pai Eu Vos Ofereço As Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Para Curar As De Nossas Almas Hoje Como Estamos No Número Menor Nós Podemos Subir Até O Ícone E Tocar Longamente Longamente Por um Espaço De Tempo Coloque As Suas Mãos Nas Chagas De Jesus E Eu Vou Dando A Benção Individual Para Cada Um De Nós E A Medida Que A Gente For Retornando A Gente Se Coloca No Banco Em Oração Também Senhor Das Santas Chagas Sois Meu Deus E Salvador Creio Sem ter Visto Mas Confirmai A Minha Fé Sei que Uma Cota Do Teu Sangue Redentor Pode Fazer O Milagre Acontecer Meu Senhor Basta Uma Gota Do Teu Sangue E Eu Serei Curado Basta Uma Gota Do Teu Sangue E Eu Serei Libertado Das Tuas Santas Chagas Venha Vitória Basta Uma Gota Do Teu Sangue E Eu Serei Curado Basta Uma Gota Do Teu Sangue E Eu Serei Libertado Das Tuas Santas Chagas Venha Vitória Senhor Das Santas Chagas Sois Meu Deus E Salvador Queiro Sem Ter Visto Mas Confirma A Minha Fé Sei Que Uma Gota Do Teu Sangue Redentor Pode Fazer O Milagre Acontecer Meu Senhor Basta Uma Gota Do Teu Sangue E Eu Serei Curado Basta Uma Gota Do Teu Sangue E Eu Serei Libertado Das Tuas Santas Chagas Venha Vitória Basta Uma Gota Do Teu Sangue E Eu Serei Curado Basta Uma Gota Do Teu Sangue E Serei Libertado Das Tuas Santas Chagas Venha Vitória Nas Tuas Santas Chagas Entrego Minha Família Nas Tuas Santas Chagas Entrego Os Meus Problemas Nas Tuas Santas Chagas Entrego Minha 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 Vida Mas Tuma Gota Do Teu Sangue E Eu Serei Curado Mas Tuma Gota Do Teu Sangue E Serei Libertado Das Tuas Santas Chagas Venha Vitória Das Tuas Santas Chagas Venha Vitória Das Tuas Santas Chagas Venha Vitória Basta Basta Uma Gota Do Teu Sangue E Eu Serei Curado Basta Uma Gota Do Teu Sangue E Eu Serei Libertado Das Tuas Santas Chagas Venha Vitória Das Tuas Santas Chagas Venha Vitória Das Tuas Santas Chagas Venha Vitória Uh Uh Yeah I Yeah Cruz onde Cristo sofreu toda a dor É o caminho que mostra o amor Que perdoa os pecados que eu fiz Redenção eu encontro ali Então eu percebo que as dores em mim Em verdade já estão na cruz Se eu morrer foi o preço por mim Salvação eu encontro ali Troca sobre mim No altar da dor O Filho de Deus Por um pecador Se o teu sangue curar Toda ferida em mim Livre serei Oh Senhor Pra te seguir Se o teu sangue curar Toda ferida em mim Livre serei Oh Senhor Pra te seguir A cruz Onde Cristo sofreu toda a dor É o caminho que mostra o amor Que perdoa os pecados que eu fiz Redenção eu encontro ali Então eu percebo que as dores em mim Em verdade já estão na cruz Se eu morrer foi o preço por mim Salvação eu encontro ali Troca sobre mim Troca sobre mim Troca sobre mim No altar da dor O Filho de Deus Por um pecador Se o teu sangue curar Se o teu sangue curar Toda ferida em mim Livre serei Oh Senhor Pra te seguir Se o teu sangue curar Toda ferida Em mim Livre serei Oh Senhor Pra te seguir Não mais Haverá lágrima Não mais Sentirei dor Não mais Não mais Haverá Choro Não mais Sentirei dor Se o teu sangue Se o teu sangue curar Toda ferida em mim Livre serei Se o teu sangue Te curar Toda ferida em mim Toda ferida em mim Se o teu sangue Derrama uma gota Jesus Nós te pedimos Nós te pedimos Se o teu sangue Se o teu sangue Se o teu sangue curar 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 Verá Verá A glória do Senhor Acontecer Poderoso Deus Poderoso Deus E rei Libera A tua unção De cura Neste lugar Você que está aqui No santuário E você que nos assiste Pela TV Entre Coloca o seu coração Agora em oração Coloca a sua vida Diante das santas chagas Do Senhor Esse poderoso Deus E rei Que ele derrame Sobre a sua vida Uma unção De cura Se você quer Clama a este Deus Peça a ele Faz desta canção A sua oração Queremos ver Sinais Da manifestação Do teu poder Pois quem crer Verá A glória do Senhor Acontecer Poderoso Poderoso E rei Libera A tua unção De cura Neste lugar Poderoso Deus E rei Libera A tua unção De cura Neste lugar Neste lugar Poderoso Deus E rei Libera Libera A tua unção De cura Neste lugar Incendeia Incendeia A tua igreja A tua igreja Incendeia Poderoso Poderoso O que é Ou A tua igreja A tua igreja A tua igreja A tua igreja Oh, 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 Senhor Por Tuas chagas, Senhor Fomos curados Por Sua cruz Fomos libertados Neste encontro, ó cordeiro imolado O perdão derramado Tua presença me acalma Cura as feridas da alma Me dá vontade do céu Amor eterno e fiel Amor eterno e fiel Amor eterno e fiel Nós também abençoamos Todos aqueles que nos acompanham Pela TV Evangelizar Para que a misericórdia O amor de Deus Esteja sempre presente Sempre possamos fazer Sempre possamos fazer Por Tuas chagas, Senhor Fomos curados Por Tua cruz Fomos libertados Neste encontro, ó cordeiro imolado Perdão derramado Perdão derramado Tua presença me acalma Cura as feridas da alma Por Seu imenso amor Por seu imenso amor Tua presença me acalma Tua presença me acalma Tua presença Tua presença me acalma Tua presença me acalma